Recentemente, deputados, senadores e o governo federal uniram-se para ferrar os brasileiros. A reforma trabalhista liquidou direitos e empregos dos assalariados. Os gastos públicos em educação, saúde, habitação e segurança foram congelados por 20 anos. O pré-sal foi entregue a petrolíferas estrangeiras, quase de graça, e receberam ainda, as petrolíferas, benefícios fiscais de um trilhão de reais. E agora? Depois das eleições, eles ameaçam com a reforma da Previdência para acabar com a aposentadoria dos trabalhadores. Por isso, proponho um referendo revogatório, quando nós conseguirmos afastá-los do governo. Uma consulta a todos os brasileiros, para revogar essas barbaridades. Quem compra mercadoria roubada tem que ser condenado por isso. Junto, podemos mudar a realidade do Brasil.